Oi gente, eu estou direto aqui na Bartes, na Quintino Bocaiuva número 1010 para fazer um super convite para vocês. Vocês sabiam que a Bartes está fazendo uma super promoção, onde o primeiro pagamento é para 60 dias e nós pagamos em 24 vezes de R$ 889, são 5 ambientes da sua casa por 24 vezes de R$ 889. Primeiro pagamento só para daqui 60 dias. Que tal começar o ano com o pé direito e deixar a sua casa linda? E para você que vai casar, ou que está planejando uma mudança, ou que o apartamento vai ficar pronto, dá para comprar e programar entrega. Não tem coisa melhor, não é? Esperamos vocês aqui na Bartes, na Quintino 1010. Início de 2018 e a Bartes começa o ano já presenteando seus clientes. É isso aí. E bota presente nisso. Apresentando. Imagina tu montar 5 ambientes da tua casa, já sabendo quanto que tu vai gastar, e que tu vai pagar uma prestação de R$ 889, R$ 880. Isso aí, cabe perfeitamente. E tu faz os 5 ambientes. 5 ambientes da casa todo Bartes. Isso em 24 vezes. Em 24 vezes, e ainda podendo começar a pagar lá em março. Não acredito. É promoção para final de ano o Papai Noel da Bartes. Imagina, Fabrício, quem vai casar esse ano. O Papai Noel da Bartes está muito feliz. Não, está muito. Porque olha gente, tu fazer 5 ambientes da casa, com um produto maravilhoso como o Bartes, que é um produto top de linha, pagando apenas R$ 889 em 24 vezes, o primeiro pagamento lá em março. É o máximo, não é? É isso aí. Posso te fazer uma pergunta? Assim, por exemplo, se alguém vai casar ou vai se mudar, e o apartamento fica pronto lá em junho, mas eu quero aproveitar essa promoção. Posso vir? Pode vir, já deixa, traga a sua planta, se já tem, ou já tem as medidas. Nós já fazemos o projeto, adaptamos conforme a sua necessidade, e quando o apartamento estiver liberado para montar, é só nos procurar. Então eu posso já fazer a compra, tranquilamente, que eu já sei que eu vou garantir esse valor. Garante o valor, garante a entrega, então já não tem que ficar se preocupando, será que vai aumentar o preço no mês do ano, porque agora está subindo a luz, está subindo a gasolina, mas o seu preço vai ficar com o seu lotinho, porque vai estar garantido em contrato. Não, então imagina que tu faz banheiro, faz cozinha, faz home, faz o dormitório, faz a casa inteira, faz o dormitório, faz a casa inteira, e tem o valor fixo. E tem o valor fixo para pagar, que cabe perfeitamente. Isso é um presente, é uma loteria, pelo amor de Deus. Não vai se preocupar com a montagem, com a entrega, se vão entregar, se vai atrasar, é tudo garantido pela fábrica, então além disso, com 5 anos de garantia no produto, é muita facilidade. Não, e só quem tem assim, tanto comprometimento e tanta credibilidade que pode fazer isso, não é? É. Afinal, a Bartes é uma empresa que tem tradição. Isso aí há quase 22 anos no mercado, já realizamos, a gente fez uma contagem de mais de 10 mil entregas nesses 22 anos, então é muita história bonita para contar e venha fazer parte dessa história também. Venha ser feliz, venha ter um produto de qualidade, com preço justo. Tem também aquelas pessoas que vão construir a sua casa na praia também, já dá para garantir, mesmo que a entrega seja lá no final do ano. Também. Isso é uma segurança, né? Nós temos hoje várias modalidades de entrega, a gente chama essa entrega de entrega futura, ou seja, o cliente já faz o seu negócio hoje, já garante o preço, porque o mercado oscila muito, então existem muitos clientes que preferem já resolver, já desde a planta do negócio, desde a entrega do ano, porque às vezes os prédios estão ficando prontos no final do ano, ou até em 2019, mas já garante a promoção, garante o preço, né, garante essa condição e a entrega vai ficar garantida, né, em contrato, cartório, até o final do ano. Acho que a gente deu muito alívio para pessoas que estão nos assistindo e que pensaram assim, poxa, eu ia querer isso depois e não vou poder aproveitar esse preço. Não, já pode vir, já pode garantir e essa é uma modalidade que a Bartes já está acostumada a fazer, vários clientes já fizeram, estão satisfeitos, porque também a gente sabe que existem no mercado muitas aventuras. Não, isso aí é uma preocupação que a gente tem, né? Isso, há muitas empresas que estão preocupadas aqui, já garantiam que se pau o seu dinheiro, mas não estão preocupadas com a entrega. Mas não com uma empresa que tem a tradição, eles honram, painam, né? Isso, então é, a Bartes já está, desde o seu grupo, já há 35 anos de mercado, com hotel, restaurante e móveis, né? Mais dinheiro. São móveis a 22, então, como eu falei, são milhares já de clientes satisfeitos e que fazem parte dessa história da Bartes Móveis. Então, essa é uma grande oportunidade para você ter esse produto top de linha, que é o produto Bartes, que além de lindo, ele tem uma super qualidade e eu acho assim, não é, Fabrício, o povo de quem não fizer? É, essa é a hora. São cinco ambientes? São cinco ambientes, com 90 dias para dar a entrada, com a primeira parcela vai ficar. Então, casais novos se mexam, não é porque você tem um produto, você começar a sua vida com um produto Bartes. O Bartes é uma casa linda para receber os amigos, que é esse momento que logo que a gente vai para uma casa nova ou quer renovar o seu lar, a primeira coisa que é fazer é chamar os amigos, a família para mostrar essa nova fase, novo ambiente e estar com um produto de qualidade, que fique com o projeto de acordo com a sua cara, com a tua expectativa, é a melhor coisa do mundo. E é por isso que a gente ama falar de Bartes aqui no programa e você é meu convidado para vir conhecer aqui melhor o produto, ver de pertinho, mexer, sonhar, planejar, não é, Fabrício? Sim, sim. Aqui na Quintino Bocaiúva, número 1010, tem estacionamento, mais algum recado? Desejando a todos, um feliz 2018, com muitas energias. Obrigado. Obrigado.